para aqueles que ainda não o conhecem, já está aqui, ótimo, então vou começar, eu vou falar, eu vou pedir para ele dizer os dois livros que ele tem, porque eu acho que é importante e eu acho que a leitura é muito importante nesse momento, para a gente poder se esclarecer. Tony é mestre em ciências penais, doutor em ciência política pela UF, ele faz parte do movimento policial anti-fascismo e é delegado de polícia no Rio de Janeiro. Oi, que saudade! Olá, querida. Boa noite, obrigada por ter aceitado entrar na conversa com a FETS nesse tempo de pandemia, mas de muita responsabilidade e de consciência social. Foi uma honra, querida, muito obrigado pelo convite, é sempre bom conversar contigo. E a gente vai estar com, eu digo que tu já faz parte do time de peso, junto com outro amigo que eu admiro muito, o Valois, e tu não conhece ainda o Eduardo, mas também é uma pessoa que faz um trabalho aí muito de militância, do direito achado na rua, mas ele vai no aspecto do cárcere. E na última instância eu consegui o Rás Mateus, de tanto eu falar e pensar, não, vamos tocar fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Daí eu me lembrei da música dele e daí pedi autorização para vocês, para convidar eles, ele... Ele respondeu, mas o Valois disse que ele gostou da música, eu espero que tu goste também. Já, já curti. No ouvir, já gostei. Que bom, que bom. Então eu queria que tu começasse, queria que tu falasse, se tu puder referir os dois livros que tu tem, e nesse período agora que a gente está passando de pandemia, se tu pudesse iniciar essa nossa conversa, para depois eles darem seguimento e daí depois tu dar uma conclusão, se tu puder ficar para dar uma conclusão final, daí eu sei que tu tem os filhos aí, a gente está nesse momento, mas se for possível tu ficar para dar uma conclusão, a ideia é dar 10 a 15 minutos para cada um para poder girar a palavra. É ótimo. Então tá. Bom, eu conheci a Carmen, mas acho que vamos começar por onde nós nos conhecemos. Tá bom. É sempre uma história bonita e ao mesmo tempo triste, porque foi um lugar difícil. Não, mas acho que foi um encontro muito bonito, porque a gente se conheceu através de um amigo, um grande, eu diria que foi o meu maior amigo, o Marcelo Iuca, na época namorava com ele, e a gente se conheceu na casa dele, convivendo naquele ambiente, e era um momento muito importante na minha vida política, porque a minha amizade com o Marcelo foi construída na luta. passei a ser amigo do Marcelo a partir do momento que eu fiz um convite para ele, a gente não se conhecia direito, eu era delegado de polícia civil numa delegacia distrital em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e era a primeira vez que eu tinha contato com o universo prisional. Naquela época, aqui no Rio de Janeiro, isso foi no ano de 2007, você ainda tinha presos em unidades de polícia civil, em delegacias. Não sei se no Sul ainda tem presos em delegacias. Muitos estados ainda tem, no Rio de Janeiro, desde 2012, não mais. Eu acho que o nosso projeto ajudou muito, porque a gente denunciava a precariedade das condições do cárcere em unidades que não têm nem previsão na lei. O Carlos Paluá, que vai estar com a gente daqui a pouco, ele tem um artigo, uma frase dele, de que é muito forte, dizendo que todas as prisões no Brasil são ilegais. Mas as prisões em delegacia são as mais ilegais de todas, porque elas não têm sequer previsão na lei de atração. Previsão legal. A lei de atração penal não prevê carceragem de delegacia. Isso não existe. Eu, inclusive, chamava de campo de concentração, porque era um espaço de aprisionamento não previsto sequer na legislação, onde não chegava nada do Estado. Nas carceragens em delegacia, não sei como era no Sul, mas aqui no Rio de Janeiro, na época, você não tinha nenhum melhoral, nenhum A.S. Novalgina, não tinha nada, remédio nenhum. Tudo era feito através dos familiares, que levavam, na necessidade dos presos, até medicamentos. Então, quer dizer, era uma coisa muito precária mesmo, ruim, com uma supernotação absurda, porque era a entrada dos presos. O sistema dá uma invertida. O preso entra pelo pior lugar. Muitas das vezes, presos que não têm sequer processo. Ainda não foram sequer processados. A grande maioria, presos sem condenação, que estavam no pior lugar do sistema, que era justamente nesse campo de concentração, que aqui no Rio eram as carcerais da Polímpia. E eu chamei o Marcelo Iuca para me ajudar. Eu já tinha sido apresentado a ele por um amigo em comum, Harry Krishna, que conhecia ele na época do reggae, na época que o Iuca tinha... Quem era ele que eu não lembro? Não era o Dada. É o Marcos Ferrari. Lá no Harry Krishna, ele é chamado de Mahaprabu Kripa. Ele tem um nome, Harry. É muito meu amigo. Ele era radialista aqui no Rio. Tinha um programa na Rádio Fluminense de reggae, um dos pioneiros no início dos anos 90. E ali ele teve contato com o Iuca. A gente se apresentou uma vez, ele me apresentou a ele quando era delegado na Tijuca. Isso em 2004, talvez. Aí, anos depois, em 2007, eu querendo fazer um trabalho com presos e encontro com o Iuca num supermercado. Eu fazendo compra e ele também. Acho que naquele dia, tanto eu como ele, tínhamos sido expulsos de casa e nós estamos ali a fazer compra. E aí, batemos de frente. Eu falei que estou precisando muito da tua ajuda. Estou numa delegacia em Nova Iguaçu. Estou com 500 presos lá. E era uma situação necessária, porque eles eram divididos, você lembra, por um muro. De um lado, o comando vermelho, do outro lado, o terceiro comando. E aquela tensão da rivalidade das facções num lugar sem nenhuma condição. E com o Marcelo, a gente conseguiu desenvolver um projeto que foi muito legal, que, de uma certa forma, pode ter até inspirado, o projeto que você hoje tem lá no Brasil. Ele é a minha inspiração. Com certeza. Tu e ele. Isso foi muito importante na minha vida profissional, porque eu consegui entender que, mesmo dentro de um sistema que nós não podemos mudar, e o Luiz Carlos Valois vai estar aqui para falar um pouco da situação dele na magistratura, é um sistema que está colocado e que não é operado pela vontade dos agentes. Não, ele tem toda uma forma de funcionalidade, onde quem está ali, de uma certa forma, reduz danos. Mas reduzir danos num sistema desse, que é voltado para a letalidade, já não é mais somente fazer o preso sofrer, fazer o preso morrer. Então, se você consegue reduzir danos, você salva vidas, você dá esperança, você consegue plantar uma semente. a gente teve muitos frutos legais desse projeto, inclusive com egressos que hoje estão aí escrevendo. São escritores, não é? Como é que é o nome dele mesmo? Samuel Lourenço. Temos que chamar ele, não é? Temos que chamá-lo. Acabou de prefaciar um livro dele, eu escrevi a apresentação, um livro de poesia. Que legal. O mandador dele no cárcere, uma pessoa muito importante. Quer dizer, e de uma certa forma, a gente viu que é possível estabelecer uma relação entre autoridades, mesmo num ambiente prisional, onde você tem ali uma desqualificação completa da condição de cidadania daquela pessoa, muito embora essa desclassificação seja feita à margem da lei. Porque, repara, quando alguém é preso, ele não perde a condição de cidadão. Tanto não perde, todos os contratos que ele tem fora na sociedade continuam em vigor. Eu cansei de receber um oficial de justiça com mandado de citação em ação de despejo porque o cara que está preso não pagou o aluguel. Significa que o contrato está em vigor. Ele não perde a cidadania. Os contratos que ele tem lá fora continuam vigindo. Então, mais, de qualquer maneira, você retira direitos constitucionais como direito ao voto do preso provisório. Então, um dos sucessos que nós tivemos lá no projeto foi devolver um pouco dessa cidadania. A gente foi... Tivemos a oportunidade de sermos percursores no voto do preso provisório em 2008 nas eleições municipais de Nova Iguaçu. Então, você ter uma urna do TRE dentro de uma carceragem de polícia civil para o preso votar, aquilo era para a gente algo simbólico, que representava não a decisão dos rumos da eleição, porque até a quantidade de presos que a gente conseguiu regulamentar para ter o título para votar em Nova Iguaçu foi muito pequena. Ali tinham, sei lá, 500 presos, mas conseguiam botar 90 para votar. Mas o que importava era o aspecto simbólico. Era o aspecto mesmo aquele que estava votando saber que ali dentro tinha uma urna e que o preso provisório teria. E tem esse direito, que não lhe foi retirado pela Constituição, mas que o Estado, de forma excepcional, nega, porque o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, ele constantemente anuncia que não tem condição de prover o que se faz necessário para os presos votarem. Então, é retirado pelo direito. Não é retirado pela Constituição. A Constituição só retira o direito político do preso quando há uma condenação com trânsito em julgado. Julgado. E temos que pôr. 40% dos presos no Brasil são presos até com trânsito em julgado de condenação e estão em pedido de realização do direito político. Mas, em suma, esse nosso encontro lá foi muito legal. Tínhamos Cine Club, biblioteca, assistência do juiz. O Rafael Calil esteve lá também. O Rafael teve uma experiência marcante lá na delegacia também. O Calil. O Calil, ele carrega até hoje. O Calil está aí dando a volta todo mundo. Está na Índia agora. Exatamente. Então, foi um momento muito legal onde as pessoas quebraram barreiras, que eu acho que isso é importante, estabelecer as comunicações que são constantemente impedidas. O preso é colocado de forma que incomunicável. A sociedade não sabe nada do que acontece dentro do cárcere, o que é um absurdo, porque acho que a sociedade precisaria saber em que condições o sistema carcerário se desenvolve, porque há tempo aquilo ali é custeado com o dinheiro dos impostos. Então, acho que o mínimo que tinha que ter ali nessa grande caixa preta que é o sistema prisional deveria ter a possibilidade de a gente receber informações, mas nada disso chega até nós. E naquele momento a gente conseguiu dar uma quebrada nisso, abrimos os cárceres para a sociedade, então os músicos iam lá. Até hoje, eu me lembro de MC... Foi uma banda, de reggae lá, não foi? Sim, foi. Foi uma banda de reggae. Como é que era? Ponto de Equilíbrio, não foi? O Equilíbrio fez um show lá em Neves e tivemos várias rodas de funk. E quando acabaram a banda de funk, os MCs me procuravam e falavam assim, pô, doutor, muito obrigado por você dar a oportunidade de a gente ver como é que é isso aqui dentro. Porque é uma grande oportunidade de entrar dentro do lugar daquele e ver como é que se estabelecem essas condições do cárcere. Que a gente ouve falar, mas, cara, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é estar lá dentro sentindo o cheiro, ouvindo o barulho, entendeu? Sentindo a tensão. É um ambiente muito degradante. Que não tinha pátio, não tinha pátio, não tinha pátio lá. Era um inferno, era um inferno. Mas é um inferno, o cárcere é um inferno. É aquilo. Precisamos debater na sociedade a necessidade de estabelecermos outros critérios, de tentar dar resposta ao fenômeno criminal, que não seja somente a vingança. A vingança é um processo muito arcaico, que não resolve nada. Eu me lembro uma vez com o Samuel Dorenço, ele fez uma postagem no Facebook me agradecendo pela oportunidade que o projeto tinha dado a ele de mudar de vida. E ele dizia, nessa postagem, que ele tinha sido preso por um feminicídio. aí choveu uma quantidade imensa de comentários e um deles me chamou a atenção que falava assim, pois é, só a vítima não tem direito a uma segunda chance. E realmente, a vítima não tem direito a uma segunda chance, principalmente se for no caso de um homicídio. Mas vamos parar para pensar, se a gente não der uma segunda chance para o autor do homicídio, se a gente trabalhar na lógica da vingança, nós, além de não resolvermos o problema, a gente aumenta o problema, duplica, porque, ao invés de termos uma pessoa que é a vítima sem a segunda chance, agora nós temos duas pessoas sem a segunda chance, a vítima e o autor. Então, esse processo, que é o processo da vingança, ele não leva a nenhuma transformação social e, além de não levar a transformação social, ainda duplica o problema que nós já temos. Então, é necessário estabelecer outras formas de resolução dos conflitos, outras formas de controle social. E eu acho que o diálogo, quem fala muito isso, é o Zaffaroni, o Eugênio Raul Zaffaroni, que ele diz que a gente usa muito pouco essa ferramenta, que é uma ferramenta importante para a gente tentar colocar no jogo do controle social. Você pode estabelecer autoridade também, não só pelo uso da força, pela violência, porque essa autoridade, ela é falha. Além de ser ilegal, ela não produz efeitos. se a pessoa não muda a consciência ou não tem a oportunidade, porque a gente sabe que o perfil de quem está preso, os crimes violentos, assim, pelo menos no Rio Grande do Sul, a proporção aqui é jovem, negro, desempregado, estrutura familiar complicada, e esse é o panorama. E daí as pessoas falam que não é, que tem que morrer, que bandido é bandido morto, que como é que eles falam, quando eu iniciei o trabalho no presídio, eles falavam que eu era, como é que eles diziam, que eu era mulher de bandido, que eu era alguma coisa de bandido, aquelas coisas que tentam estigmatizar quem faz um trabalho dentro do cárcere, ou quem defende direitos humanos, que na verdade é para todos e as pessoas têm essa dificuldade de entender que é a dignidade que a gente busca. E eu queria, eu olhei para a tela, estou falando contigo, mas eu olhei para o computador, porque eu queria ter certeza do que eu ia dizer. Os dois livros que o Zacon tem é Indignos, não sei se tem mais, mas eu abri aqui porque eu quero mencionar, é Indignos de Vida e o outro é Acionista do Nada, que os dois iniciou pela editora Revan, não é? Isso. Então, o Acionista do Nada foi o primeiro livro que eu lancei em 2007, justamente nesse período que eu estava começando o trabalho lá com o Luca nas carcerais, foi um momento, um ano muito marcante na minha vida. É fruto da minha pesquisa de mestrado que trabalha na criminologia o fenômeno da seletividade punitiva, que é exatamente isso que o Zacon colocou. a grande maioria dos presos são negros, pobres, com baixo nível de escolaridade, não porque o negro, o pobre e aqueles que não têm estudo têm mais tendência a delinquir. Na verdade, o negro, o pobre e aqueles que têm baixa escolaridade têm mais tendência a serem criminalizados, ou seja... Criminalizar. Isso. A criminologia crítica vai nos trazer essa informação que é importantíssima. A criminalidade não existe enquanto um dado da natureza. O crime não está na natureza, o crime está numa construção social, num olhar. Porque, embora ele esteja previsto na lei, embora a gente possa, do ponto de vista moral, vislumbrar algumas condutas que moralmente seriam por natureza criminosas, isso não existe e eu posso provar isso porque a criminologia crítica já provou. Por exemplo, matar alguém. Do ponto de vista da moralidade, matar alguém é algo que naturalmente é um crime, concorda? Você retirar a vida de uma outra pessoa seria algo que estaria mais próximo de um estado da natureza para o delito. Mas matar alguém por si só não é crime. Por quê? Se você provar que estava em legítima defesa, você mata alguém e não é identificado como criminoso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou falar do meu segundo livro, eu estudei os autores e disse, matam. Nas favelas do Rio de Janeiro, eles não são criminalizados. Sim. Então, quer dizer, matar alguém depende de uma construção que vai ser feita, um olhar para dizer se aquilo é ou não crime. e também não adianta dizer que o crime está previsto em lei, por exemplo, o aborto. Está previsto em lei, mas se você for ver as taxas de criminalização por aborto, são muito pequenas perto das notícias da quantidade de aborto que a gente tem. E eu não estou entrando aqui no mérito nem da defesa ou não do aborto. Eu sou a favor da legalização do aborto, mas o que eu estou discutindo aqui é outra questão. Eu não estou discutindo se deveria ou não ser crime. Eu estou dizendo o seguinte, os processos, os registros, os inquéritos policiais que tratam de aborto são muito irrisórios perto da notícia do que a gente tem no ambiente social de pessoas fazendo aborto. Ou seja, dos 600, desculpa, 600, bem mais, mas dos quase 800 mil presos no Brasil, nós temos quase 800 mil presos no Brasil, eles não estão presos em mais de seis delitos. Repare, quais são os crimes que levam uma pessoa ao cárcere? Você sabe, Carmelo. Primeiro, carro-chefe entre os homens é roubo, tráfico de drogas. Roubo e tráfico de drogas são carro-chefe. Aí vai entrar mais o quê? Ah, vai entrar homicídio, entra, entra estúpido, entra. Um terço dos presos estão presos, estão encarcerados nos crimes de roubo e tráfico. Ou seja, os delitos que levam a pessoa ao cárcere. Hein? E os outros crimes? Pois é. Ah, os outros crimes são muito pequenos. Você tira um estupro aí, você tem o quê? Ah, violência doméstica, mas perto de 800 mil presos. Quantos são presos na violência doméstica? Muito pouco. Não representa a quantidade de presos. O que representa a quantidade de presos são esses três, quatro crimes. entre mulheres, quase a metade das mulheres encarceradas no Brasil estão encarceradas no crime de tráfico de drogas. Sim. Por quê? Porque, primeiro, a seletividade punitiva vai fazer com que o olhar do sistema penal comece para determinados delitos e para determinadas pessoas. Nós temos hoje no Brasil mais de mil condutas previstas com pena privativa de liberdade. Mas dessas mil condutas que a lei prevê com pena privativa de liberdade, não tem uns mais de seis que levam uma pessoa ao cárcere. Isso é uma seletividade. É uma seletividade que começa através de critérios objetivos. Por exemplo, o Augusto Thompson, que foi um grande criminólogo, era advogado aqui no Rio de Janeiro, escreveu um livro que eu fiz até uma homenagem no nosso Amistos do Nada. O livro dele chamava Quem São os Traficantes? Desculpa. Quem São os Criminosos? É um livro do Augusto Thompson importantíssimo para quem quer estudar criminologia crítica, que é um livro assim... E pediram até para vocês dizerem, indicar um livro, pediram ontem para indicar um livro e a banda favorita eles pediram. Beleza, vamos lá. O livro eu já estou indicando o Augusto Thompson quem são os criminosos. Porque ele vai dizer que existem critérios que vão selecionar quais são as pessoas que serão identificadas como criminosas. porque até uma pessoa ser identificada enquanto tal é uma pessoa um homem de bem. Não é assim que eles falam? É um homem de bem. Depois que ele for identificado, depois que ele for preso, ele já não é mais um homem de bem. Ele passa a ser um criminoso. E tem mais. O delinquente é outra categoria porque nem todo mundo que passa pelo cárcere e pelo processo recebe esse estereótipo de delinquente. porque o estereótipo de delinquente também é selecionado para alguns crimes. O delinquente é o traficante, o assaltante, o estuprador. O cara que desvia a verba pública não é considerado delinquente. É um criminoso. O criminoso no colarinho branco não é delinquente. Comete um crime tão grave quanto... Muito mais grave o impacto disso. do sistema. Então, tudo esse... Para a vítima, o crime mais grave é o que ela sofreu, que ela estava na condição de vítima. Então, é difícil a gente fazer esse tipo de gradação muito embora a lei penal trabalhe com esses conceitos. Mas, por exemplo, são esses conceitos questionados. Porque, no caso do tráfico de drogas, a pena máxima vai há 15 anos. e hoje, por exemplo, uma pessoa no Brasil que vende maconha pode ser condenada há 15 anos na pena máxima. Quando nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, eles são grandes empresários. Então, o exemplo das drogas são perfeitas enquanto ilustração do que nós estamos falando. O primeiro critério seletivo é a escolha de quais condutas vão ser crime. Então, hoje, no Brasil, nós definimos como crime a venda da maconha. Enquanto isso, no Uruguai, nos Estados Unidos, em vários países, se define que isso não é crime, que isso é um negócio legal. Então, essa seleção começa na escolha política. É uma escolha política. Por isso que o Nilo Batista, seguindo a linha do Augusto Thompson, ele deu uma declaração de que todo crime é político. Porque todo crime depende de uma decisão. Ah, mas o homicídio também é político. porque quando você arquiva os autos de resistência, que foi o que eu estudei no doutorado, quando o Estado diz que um policial ao entrar na favela e matar um negro pobre, se aparecer uma pequena quantidade de drogas e um revólver, às vezes, que nem atira, que ele agiu em legítima defesa, isso também é uma construção política. Então, quer dizer, o crime, mesmo o homicídio, ele acaba sendo uma construção política. Porque você define aqueles que têm valor de vida daqueles que não têm. e por aí vai. Zacone, me diz uma coisa, tu pode voltar daqui a 25 minutos nessa tela, porque se tu puder acompanhar, eu chamo agora o de Salvador, eu chamo o Rás Mateus, vai Eduardo e Luiz Carlos. Eu vou tentar cumprir, a gente conversou um pouco a mais do nosso tempo, mas são muitos elementos que depois a gente vai colocar isso no YouTube e a gente vai fazer um livro também. E aí depois eu vou passar essas informações. Pode ser, eu te chamo daqui a pouco ou tu acha que fica muito tarde? Nada, pode me chamar ou eu vou estar aqui olhando. Tá, então tá. Então a gente vai, ele vai voltar e vocês fiquem aqui. Não me deixe, tá, Orlando? Tu é muito especial pra nós. Pra mim, principalmente. Tá. Gente, vou chamar o Rás Mateus, tá, que é o músico que eu convidei pra tocar fogo na Babilônia numa data muito representativa hoje, que na verdade é uma data de resistência. Eu tava lendo um artigo feito pela Diana Carvalho, ela dizia por que o dia 13 de maio é uma data de protesto e não de comemoração. E daí ela fala dessa questão de quanto ainda a gente vive mesmo havendo leis pra falar sobre a cultura, a nossa ancestralidade, as nossas raízes. Ainda a gente vê negros, mulheres pretas, tem gente que não gosta que fale negro, mas mulheres pretas, homens, né, enfim, pretos que não são respeitados, não têm as mesmas oportunidades, que quando estão grávidas, como eu, acabam recebendo até menos anestésicos, né, então são coisas absurdas que a gente tá vendo e Rás Mateus tá em Salvador agora, na verdade eu acho que tá em Vermelho, como é que é? Rio Vermelho? É, no bairro do Rio Vermelho aqui, a comunidade, a comunidade do Alto da Sereia. Seja muito bem-vinda, eu queria que tu falasse, faz muito tempo que eu não vejo, mas pra apresentar eu conheci o Rás Mateus através do meu ex-companheiro Tiago, que também é artista, e o Rás Mateus fez um trabalho comigo lá no Presídio Central, também na cadeia pública de Porto Alegre, e eu queria que tu falasse rapidinho, se tu pudesse falar como é que foi a construção dessa música, Fogo na Babilônia, e daí tu já cantasse ela pra nós, e eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite no meio de outras atividades, e pedir pra vocês escutarem a letra dessa música, que ela tem muito a ver do que a gente tá conversando aqui hoje. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui presentes, satisfação, Carmela, muito obrigado por esse convite, e essa música Fogo no Sistema eu fiz inspirada principalmente no meu avô, que é era um homem preto, que é um dos fundadores do movimento do Acoché Filho de Ganja aqui da Bahia, que é muito importante, e eu muito escutava ele e as questões de racismo que já estavam começando a infiltrar dentro desse próprio movimento, né, então essa música foi feita em 2006, e até hoje segue muito atual o conteúdo dela, né. Então, podemos chover? Podemos? Podemos? Então, obrigada por ter aceito. Fogo na Babilônia Fogo no Sistema Fogo na Babilônia Fogo no Sistema de Câmara, que é isso que até hoje homens são escravizados, tanto os homens tão compreendem, o poder da palavra não aprendem, nesse sistema racista, julga um pouco pela cor da pele, nesse sistema hipócrita, os princípios não têm amor, por isso canta essa canção, canção de elevação, canção de elevação, pra queimar toda a Babilônia, o amor de Sião, a guerra pelo poder, guerra de religião, religião, tantos homens se venderam, escravos da corrupção, escravos da corrupção, fogo na Babilônia, fogo no Sistema fogo na Babilônia, fogo no Sistema fogo na Babilônia, fogo no Sistema fogo na Babilônia, diga não o Sistema, professor, que é mais consciente, fogo na Babilônia, fogo no Sistema fogo na Babilônia, fogo no Sistema Obrigada, obrigada, Rádio Matheus, aqui conosco, eu estou, eu, eu, faço questão aqui, eu aparei o celular aqui do lado, dizendo pra ti que a gente vai, vamos combinar outras intervenções com mais tempo, mas eu quero te agradecer por ter ilustrado pela música, porque o convidado que te antecedeu, ele falou justamente isso, que existem diversos crimes no Brasil, mas somente alguns crimes que são, assim, considerados graves, né, e tu fala lá sobre o escravo da, os escravos da corrupção, né, e o que que a gente realmente precisa refletir, então quero te agradecer e te dar a palavra pra tu dar uma, um salve aí e divulgar o que que tu tá fazendo e eu já dar a sequência e chamar o Eduardo Xavier lá de Brasília. Certo, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, a galera sabe que nós nos conhecemos desde 2013, na verdade, foi o nosso primeiro contato e desde sempre você me deu oportunidades que também são muito importantes na minha vida musical que já tem 13 anos. Pra quem não sabe, eu sou daqui de São Paulo, Bahia e voltei pra cá depois de morar em Portugal, porque desde nós morar em Portugal que tá ligado à questão sociopolítica e espiritual, que é o Reggae Music e Rastafari, né? Então, pra quem quiser buscar o trabalho, tá em todas plataformas digitais, é só buscar RAS Matheus, tem clipe, tem música e nosso conteúdo é sempre baseado em cunho social e espiritual, de acordo com nossa espiritualidade de matriz africana que é Rastafari. Então, agradeço por essa oportunidade e eu respeito muito você, Carmela, a sua pessoa, a sua família, por todo esse trabalho consciente e muito importante para a sociedade que você faz há muito tempo. Através de você, eu lembro que eu conheci Dona Maria, a primeira mulher do Brasil, a trabalhar com direito no cárter. Muito obrigado, Carmela. Eu que agradeço e agradeço por dar esse apoio para nós, porque a gente faz isso, eu fiz isso inspirada, né? Em pessoas como Orlando Zaccone que estava aqui e Marcelo e Ucker e a gente segue essa caminhada que não é sozinha. Obrigada por tu estar aqui trazendo o teu ponto de vista a partir do teu trabalho. Vou tirar o raso agora da tela, tá? Um grande abraço, obrigada por estar aqui, a gente vai marcar uma outra uma outra com mais antecedência daí, tá? Fica em casa, fica em casa que o que está muito sério é tudo que está acontecendo. Se cuidem, povo. Se cuidem. Então, tá. Um abração, vamos chamar aqui o Eduardo Xavier porque a gente tem... Cadê o Eduardo Xavier? O Eduardo Xavier? Não pode participar. O Eduardo Xavier, ele está numa outra tela de computador, vamos ver se o Luiz Carlos vai vir aqui. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Estou falando com vocês e estou com o WhatsApp aberto no computador para poder dar conta do recado aqui. Se vocês tiverem o valor A no Instagram, já dei um alô para ele que eu estou tentando chamar ele aqui. Vamos ver se abre aqui meu sistema. ele diz que está o Eduardo Eduardo entrar no Instagram pelo celular. Estou tentando te chamar. Vamos vamos falar com o valor A agora. Aqui, estamos online. Pode acessar. Eu estou vendo que o Zacone está aí, mas nós precisamos que também entrem os outros convidados aqui. Como fazemos ao vivo e a produção é é é nós mesmo. Nós por nós. Aqui estou online. Esperando aqui no stories afetos. Vamos ver se ele vem ao vivo. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Estou esperando aqui o Eduardo Xavier. Vamos ver se o Eduardo Xavier vem ou o valor A. deixa eu mandar o convite aqui. Então, todo mundo que está aqui reunido hoje tem uma ligação. pois é. Aqui eu não estou conseguindo chamar o Eduardo que não pode participar. O Eduardo é o perfil privado. Talvez seja isso que tu não pode participar. Tu tem que acessar do celular, Eduardo. Tem que acessar do celular. Vamos ver aqui. Estou chamando aqui o valor A para vocês conversarem comigo e com ele junto. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém dá uma dica? O Eduardo pode falar aqui na conversa para eu poder saber se tu está... Então, eu vou falando aqui com vocês um pouquinho enquanto eles estão conectando aqui. Eu comecei em 2011 o projeto Direito no Cárcere e depois dessa experiência que o Jacone conversou aqui conosco, o Orlando, a partir do trabalho dele, eu conheci a delegacia de Nova Iguaçu em 2009. Aquilo foi um divisor de águas para mim, mas eu nunca pensei que eu fosse entrar tanto tempo assim. Só para explicar, o Eduardo ele está vendo, mas o problema é que ele acessou o Instagram pelo computador e tem que acessar pelo celular para poder entrar na live. Se não acessar pelo celular, ele não consegue fazer. E daí é assim, gente, o trabalho do Direito no Cárcere surgiu em 2011. Agora sim, Eduardo Xavier Lemos estava preocupada aqui com a mão no computador, digitando no WhatsApp e te chamando aqui. Seja bem-vindo, professor Eduardo Xavier Lemos, direto de Brasília, advogado, tem que virar só a telinha, vira a tela, deixa lá na vertical. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, que bom. Então, vou falar brevemente o teu currículo. A gente estava com o professor Zacconi, não sei se tu conseguiu assistir a primeira parte, e com o Rás Mateus. Ai, que bom. Estava preocupada que eu estava aqui, os bastidores e a Altivira nos 30, Eduardo. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela parceria, pelo apoio que tu dá ao jornal estado de direito, pela ponte que tu faz de interlocução com outros pesquisadores, e hoje, também, sabendo que tem alunos aí do IESB de Brasília que estão assistindo, que são teus alunos, então, é um motivo de reconhecimento desse espaço, e muito importante. Tu está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo bem. Então, assim, 10 minutos, mais ou menos, porque a gente já está atrasado, 10 a 15 minutos, mas estou tentando já falar com o Valoar, no telefone aqui, pelo WhatsApp, e daí depois a gente volta para dar uma conclusão final, vamos estender um pouquinho mais de uma hora. Tudo bem? Então, tá. Com a palavra, então, muito bem-vindo, Eduardo. Me fala sobre o direito achado no cárcere, em tempos de pandemia. Então, queria agradecer a oportunidade Carmela, parceria já antiga, que a gente troca muito, tanto aí no Sul, quanto aqui em Brasília, então, sempre colaborando e trocando informação, quer dizer, o nome do meu livro é muito parecido com o nome do projeto, que se desenvolve, projeto lindo, e que ajuda muito as pessoas, que propõe também a discussão do sistema carcerário, mas eu queria saudar especialmente também os meus alunos, os familiares, meus alunos estão online aqui, provavelmente vão fazer algumas perguntas, e acho que é importante também dar esse voto para eles. Bom, sobre a questão do direito achado no cárcere, esse livro foi lançado em 2014, foi fruto também da dissertação de mestrado, e essa foi uma pesquisa que eu realizei entrevistando aprisionados, dando voz ao oprimido, para a discussão de um sistema criminológico e do sistema penitenciário a partir da voz do encarcerado. E essa relação foi feita a partir da orientação de Zé Geraldo, Sousa Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, e esse trabalho nós foram entrevistados aprisionados do presídio regional de Pelotas, mergulhamos no sistema e dialogando sobre a atual condição do sistema, mas principalmente as leis e indicações dos presos naquele momento. Ainda, e aí vem uma outra questão, quer dizer, a partir desse livro que foi lançado, o direito achado no cárcere, uma série de discussões acabaram surgindo, eu lanço não, mas pelo menos eu formulo e deixo consolidado a questão da omissão estatal como algo fundante para que toda a crise de sistema aconteça, então, não é algo governamental, mas algo estatal, e uma política que a gente não pode dizer que não tem política pública para o sistema penal, existe, é o encarceramento de pessoas pobres e negras, é isso, não tem como falar de uma outra forma, a política é encarcerar, e isso tem a ver com uma série de questões, como por exemplo o sistema desigual que a gente vive, o fato dessas pessoas não se encarcerarem no mercado de trabalho, e o que vai gerar pelo menos duas questões importantes, o encarceramento em massa, esse sistema punitivista, esse castigo exacerbado, gera o encarceramento em massa, com o déficit de estrutura do Estado brasileiro, nós vamos ter uma segunda consequência, que é a superlotação carcerária, então se por um lado encarcera demais, pelo outro não consegue prestar assistência mínima, tampouco se interessa para isso, e acaba gerando a superlotação carcerária, quando na verdade a restrição de liberdade deveria ser, foi o direito tolido, com a sentença, agora surge então a indignidade, a falta de saúde, a insalubridade, e todos os direitos fundamentais acabam sendo descaracterizados, e isso como como o debatia Orlando e citando o Valoá, isso torna a prisão absurdamente ilegal, né? Mas é uma questão, pode, pode falar. Não, eu quero que tu que tu explore os principais aspectos que tu considera nesse momento relevante para a gente destacar nesse tempo de pandemia como um momento de reflexão, né? O Zacone trouxe esses elementos e alguns elementos aqui que tu também já relacionou para a gente aproveitar esse tempo e fazer um alerta, né? Que se a gente não tiver uma consciência crítica dessas realidades, porque tem muita gente que está achando que o fato do Ministério da Justiça ter comprado tablets para, para que o preso possa ter um contato virtual com a família, acho que isso é uma, que é um absurdo, né? Coisas do gênero. Então, a gente tem trabalhado muito aqui, porque no DF representa um percentual exorbitante dos casos do país no sistema prisional. Bom, isso a gente não sabe se deve à efetiva situação carcerária que é complexa, mas também a subnotificação que acontece em outros estados, né? Mas, assim, é importante colocar aqui alguns dados, eu gosto muito de trabalhar com dados, você sabe, então a gente tem, assim, no total da população prisional brasileira, que quase 800 mil, 776 mil, segundo a informação do DPEM, de um painel que eles monitoram constantemente, ou seja, atualizado por segundo ao vivo, digamos assim, somente 2.326 testes foram feitos no país, quer dizer, quase 800 mil pessoas presas e 2.326 testes, chegando ao número de 645 pessoas detectadas, umas detectadas que se sabe, a submodificação a gente não tem medida, né? E 23 óbitos, pelo menos isso confirmado, isso oficial pelo DPEM. então uma das medidas que tem sido debatida muito é que pelo menos se faça a testagem, né? Pra gente ter a real dimensão do problema e poder tratar o problema. Algumas promessas, como você colocou, a comunicação com os familiares por via aplicativo, mas isso não se dá em todo lugar, né? É difícil. Então a gente recebe das famílias, né? O contato com as famílias, os movimentos que representam as famílias também, é uma agonia muito grande de não saber como está o seu parente e às vezes recebe a notificação de que seu parente está contaminado, mas depois não consegue acompanhar o caso. Então tudo muito complicado. A promessa de hospitais de campanha, mas nada nada priorizado, um orçamento claro. Então a gente vive um cenário muito sombrio no que toca o sistema carcerário nacional, que já existia essa crise, essa caótica situação que debatíamos, denunciávamos, você também vem fazendo há muito tempo isso, mas por outro lado com o Covid isso traz um outro grau de agonia, outro grau de violência com o sistema que se fecha e que as informações são dificilmente recebidas. Agora a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muitos casos confirmados, só no presídio central mesmo a gente sabe das dificuldades, mas também do empenho dos gestores, porque assim como o Zapone dentro de uma delegacia fazia milagre com 500 presos num espaço que era para 70 e eu estive lá e vi presos em redes, uma condição de total indignidade e agora a gente vê uma situação de que as famílias mesmo me ligam nesse quadro pedindo informação e eu não tenho o que dizer, eu não tenho como inventar uma coisa, eu não tenho como atender individualmente isso, me frustra muito porque é um trabalho social, é um trabalho voluntário e a gente não tem essa estrutura para estar podendo dizer olha, ele está em tal lugar ele está bem ou ele está medicado ele está não sei o que se eu fizer isso e se eu fizer isso com um eu tenho que fazer com todos então é complicado a gente fazer uma uma seletividade né que daí eu acho que é injusta do meu trabalho e do que o projeto representa que a ideia é a gente tentar dentro dessas práticas atender coletivamente o grupo porque individualmente a execução da pena individual a gente não consegue fazer é muita gente mesmo né e a gente a gente espera que a gente espera que isso passe logo né Eduardo mas eu queria que tu eu falasse também um pouco sobre o que que quais foram os resultados que tu encontrou dentro dessa pesquisa do direito achado no cárcere sabe o que que mais incomodava eles né que foi uma reivindicação e daí a gente pega e eu tô tentando falar com o Valoar então se alguém tem o Instagram dele já chama ele pra mim por favor tá que eu tô tentando no WhatsApp ele recebeu a mensagem mas ele não leu ainda eu não tenho como como fechar a live e começar a ligar enfim não tô sozinha aqui então peço ajuda pra vocês que vocês estão em maior números aí então escrevam pra ele no Instagram dele tá o que é privado pra ele poder voltar adicione o professor Eduardo Xavier Orlando Zaccone e te passo a palavra daí pra essas considerações depois a gente volta então uma coisa que você chamou atenção que eu acho muito importante é colocar que o sistema penal envolve é claro os custodiados mas também os agentes e todo um pessoal de segurança claro que tem pessoas que que fazem um trabalho excepcional e nesse número de contaminados também estão agentes penais policial penal aqui no DF quer dizer a nossa agonia é pra todos os lados direitos humanos é pra todo mundo é todo e o sistema penal libertário se possível sistema penal emancipador a gente pode falar mas sistema penitenciário não é um sistema penal que seja emancipatório que possa possibilitar a integração ou reintegração a socialização ou ressocialização isso é fundamental e a gente vê que nesse período agrava-se a situação que já existia mas que já era caótica e era pouco debatida quer dizer uma cultura de punir uma cultura que vai pro jurista operador do direito depois ele traz essa cultura da sociedade e acha que o peso da sua decisão é a resolução dos problemas ao encarcerar uma pessoa que muitas vezes como colocou o Zacone ou tem uma pena ínfima em estar em residência ou tem um crime de não violento não se procura descobrir quem são as pessoas o que elas fizeram mas basta simplesmente a punição e trancar as pessoas né então vou fazer o seguinte a gente está chegando a 55 minutos de vídeo para a gente não perder esse vídeo eu vou encerrar esse primeiro bloco vocês voltem para cá adicione o perfil o perfil afetos adicione o perfil do Eduardo do Orlando e eu já aproveito já vou chamar o Valoar para a gente poder dar seguimento na conversa e daí fazer encerramento diz que está no Rio com bastante o Valoar comentou na live tá vamos eu vou Liz eu já volto tá vou salvar aqui para a gente não perder e já voltamos aqui vocês e você